Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Só para ler aqui, a gravação que está sendo passada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que é compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.513, de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que estabelece normas gerais para a instituição de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no Estado. Indago ao relator deputado Fernando Pacheco se está em condições de emitir o seu parecer. Deputado Fernando Pacheco, por favor, ativar o seu microfone. Boa tarde, Presidenta Rosângela Reis, Deputada Estadual. Boa tarde a todos os funcionários e funcionárias. Eu estou apto a fazer a leitura do parecer sim, Presidenta. Obrigada, deputado Fernando Pacheco. Quero também registrar a presença do deputado e também registrar a presença do deputado Cleitinho Azevedo e agradecer vocês pelo apoio que tem dado a esta comissão de assuntos municipais e regionalização. Para fazer a leitura do seu parecer, passo a palavra ao deputado Fernando Pacheco. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2513 de 2015, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Relatório. A proposição de autoria do deputado Sargento Rodrigues estabelece normas gerais para a instituição de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no Estado. Originou-se do desarquivamento do projeto de lei número 933 de 2011 do mesmo autor. Em cumprimento ao dispositivo no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, a proposição foi anexada ao projeto de lei número 2626 de 2015 do deputado Vander Borges, que contém objeto semelhante ao propugnado. A Comissão de Constituição e Justiça não emitiu parecer no prazo regulamentar e o autor requereu ao presidente da Assembleia que o projeto fosse enviado à comissão seguinte, em conformidade com o inciso 7º do artigo 232 e com o artigo 140 do Regimento Interno. Remedida pelo presidente, a proposição vem então a esta comissão para receber parecer o atual mérito, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 2º, a linha D do mesmo Regimento. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende definir regras gerais para a instituição de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no Estado. Argumenta o autor que há ausência de normas gerais que disciplinem os chamados loteamentos fechados, bem como os condomínios urbanísticos, embora estes sejam uma prática cada vez mais corriqueira nos centros urbanos do nosso Estado. Foi anexado à proposição em epígrafe o projeto de lei nº 2.626-2015 do deputado Vander Rojas, no qual possui conteúdo idêntico. A proposição em epígrafe tramitou, sob outros números, nas três legislaturas anteriores à atual. Passados praticamente 15 anos, desde a tramitação do projeto de lei nº 1.880-2007, cujo teor é semelhante ao da proposição em análise, de pronto é preciso ressaltar que se alterou significativamente o marco normativo federal sobre o tema. A Comissão de Constituição e Justiça não emitiu parecer no prazo regulamentar e o autor requereu ao presidente da Assembleia que o projeto fosse enviado à comissão seguinte. Já nesta comissão de assuntos municipais e regionalização, o projeto foi baixado em diligência a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para o Poder Executivo em agosto de 2017. Em outubro de 2020, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico respondeu à solicitação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e manifestou-se favorável à proposição. Uma importante mudança na legislação federal sobre a matéria ocorreu após a apresentação do projeto em exame. A Lei nº 13.465, de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, introduziu no direito brasileiro os institutos jurídicos do condomínio de lotes e o loteamento de acesso controlado. Tais institutos, mesmo antes de previsão expressa em lei federal, já vinham sendo aceitos por muitos municípios sob a denominação informal de condomínio urbanístico e loteamento fechado, respectivamente. Como a principal norma que disciplina o tema do parcelamento do solo urbano, a Lei Federal nº 6.766, de 1979, não previa tais formatos de propriedade privada. Recorrentemente foram questionados, inclusive judicialmente, as licenças municipais para a instalação dos condomínios e loteamentos fechados. Entretanto, essa instalação explodiu desde os anos de 1990, nas principais regiões metropolitanas brasileiras. A promessa de uma moradia mais livre e segura dentro dos condomínios fechados, de fato, e em contraponto ao crescimento da violência urbana no Brasil, no mesmo período, certamente alimentou esse processo de fuga para os subúrbios. Faz todo sentido que a disciplina federal desses institutos venha de norma que se propôs a flexibilizar e desburocratizar a regularização fundiária no país, ou seja, a Lei nº 13.465, de 2017, que era uma demanda antiga do mercado imobiliário. Primeiramente, a legislação alterou o Código Civil de 2002, instituindo como modalidade de propriedade privada o condomínio de lotes. Foi incluído na Lei Civil o artigo 1.358-A, que estatue que pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedades exclusivas e partes que são propriedades comuns dos condôminos. Prevê ainda o parágrafo 1º do mesmo artigo, que a fração ideal de cada condomínio poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de sua instituição. Já o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, diz que aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edifício neste capítulo, respeitando a legislação urbanística. Por fim, o parágrafo 3º do artigo 1.358-A, define que, para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. A mesma norma federal para regularização fundiária alterou a Lei nº 6.766, de 1979, para incluir o Instituto do Loteamento com Acesso Controlador. Segundo a lei, constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento cujo controle de acesso será regulamentado por ato do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pedestres ou condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. Diante da superveniência dessa importante mudança no Regulamento Federal da Matéria, propomos o substitutivo nº 1, a seguir redigido em primeiro lugar, com a providência de substituir a nomenclatura condomínio urbanístico e loteamento fechado pelas novas denominações, condomínio de lotes e loteamento com acesso controlado. Em segundo lugar, para estabelecer diretrizes estaduais para a temática em consonância com as normas federais e com a autonomia municipal para tratar do tema. Conclusão. Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.513 de 2015 na forma do substitutivo nº 1 que apresentamos. Sala das Comissões, 1º de junho de 2021. Deputado Fernando Pacheco, esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Sim, pela aprovação. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Sim, pela aprovação. Deputada Rosângela Reis, vota também para aprovação. Então, aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 8.006 de 2021, em turno único de autoria do deputado Gustavo Mitre, que requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Rabelo de Mesquita, ocorrido em 11 de 5 de 2021, e de Salvador de Mesquita, ex-prefeito de Campos Gerais, ocorrido em 9 de 5 de 2021. Em votação, o requerimento. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Sim, pela aprovação. Deputado Cleitinho Azevedo? Voto sim, pela aprovação. Eu também voto sim. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, eu passo aqui a presidência para o deputado Cleitinho Azevedo, para que possa apresentar requerimento de minha autoria. Deputado. Tá bom. Vou ler isso aqui primeiro, não. Vou ler isso aqui primeiro ou já vou ler já? Essa presidência fará a leitura dos requerimentos e suprometer a votação em bloco. Se algum parlamentar não estiver de acordo, por favor, se manifestar. Vou colocar uma votação? Qual que eu vou ler? Tudo? Só isso aqui. A deputada que subscreve requer de V. Exª, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a execução das obras do aeroporto regional do Vale do Aço. A deputada que subscreve requer a V. Exª, no termo do artigo 100, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater do plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana do Vale do Aço. A deputada que subscreve requer de V. Exª, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 2538-2021, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias conectividade móvel no Estado de Minas Gerais, para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração. A deputada que subscreve requer de V. Exª, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação dos municípios mineiros que se encontram em débito com a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Consequentemente, tiveram seus atendimentos suspensos, assim como os municípios que sofreram com as constantes quedas de energia. Em votação, os requimentos da deputada Rosângela. Presidente, voto sim. Como vota o deputado Fernando Pacheco. O microfone dele. Abre o áudio aí, Fernando. Perdão, presidente. Eu fechei o áudio aqui, esqueci de abrir. Eu voto sim, presidente, pela aprovação de todos os requerimentos em bloco. Eu também voto sim. Devolvo a palavra ao presidente Rosângela Reis. Agradeço, deputado, pela condução dos trabalhos. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser tratada nessa fase ou se queira fazer alguma consideração. Deputado Fernando Pacheco. Não, presidente. Eu me sinto satisfeito com todo o teor da reunião. Eu não tenho nada a declarar mais não. Muito obrigado. Tem mais um requerimento aqui de minha autoria, deputado Cleitinho, que não foi lido. Sim. E eu gostaria aqui de passar a presidência para a vossa excelência, para que possa fazer a leitura. Senhora presidenta, a deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhadas ao Procurador-Geral da Justiça de Minas Gerais, às notas datigráficas da terceira reunião extraordinária dessa comissão, que tenha por finalidade debater a precariedade da estrutura física e material das escolas instaladas dentro das unidades prisionais e das ataques para conhecimento. Em votação, os requerimentos, como vota a deputada Rosângela Reis? O meu voto é sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Sim, presidente. Pela aprovação. Eu também voto sim. Pela aprovação, devolvo a palavra à deputada Rosângela Reis. Agradecemos aqui os deputados Cleitinha Azevedo e também o deputado Fernando Pacheco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, Cleitinha. Obrigada, Cleitinha.